O São Paulo joga com a bola nos pés e a calculadora na mão. É mais ou menos assim, Kylian? Repete aí, como é que é? O São Paulo tem a bola nos pés e a calculadora nas mãos. É, mais ou menos por isso aí mesmo. Gostei. São Paulo vai ter que fazer essas contas já jogando hoje de Orença Abaga da Libertadores contra o Internacional. O jogo acontece, obviamente, em São Paulo, no estádio Morumbi. Daqui a pouquinho, às nove e meia da noite, é o penúltimo jogo, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, 37ª. E lembrando que o São Paulo precisa dessa vitória, precisa vencer também na última rodada a equipe do Goiás para, com essa calculadora que o Samuel acabou de apontar, fazer as contas e, de fato, conquistar aí os três pontos, mais três pontos e torcer para alguns resultados e a classificação para a Libertadores chegar. Você acha que vai dar, Samuel? Pois é, tem que fazer a lição de casa, né? O São Paulo deixa as oportunidades escaparem, principalmente quando joga no Morumbi. Vou torcer, viu, Guindão? Mas não tem aquela confiança, não, porque o Inter também está de olho na premiação de vice-campeão aí do Brasileirão, né? Exatamente. Bom, você falou da dificuldade aí, o técnico Rogério Senna tem muitos desfocos ao todo, são doze para a partida de hoje. Andrés Colorado, com contratura na região anterior da coxa direita. O Éder tem trauma no joelho esquerdo. O Alisson, dores na coxa. O Caio, cirurgia no joelho direito. O Diego, tá com tendinite. O Igor Vinícius, com pubalgia. O Nicão, com desconforto na coxa. O Rodriguinho, dores nas costas. O Miranda, com aquela lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Tem ainda o Moreira, com lesão no ligamento cruzado. O Arboleda, que foi liberado para a seleção equatoriana. E Rafinha, que está suspenso e não joga. Por outro lado, o Rodrigo Nestor, que cumpriu suspensão de Edito Fluminense, volta e deve se titular hoje à noite. O São Paulo deve ir a campo com o Felipe Alves no gol, com o Luizão, o Ferahez e o Léo. Ainda com Reinaldo Marcos Guilherme, Pablo Maia, Nestor, Patrick Wellington, Luciano e Caleri. No ataque do time comandado pelo técnico Rogério Senne. É boa a escalação no seu ponto de vista, Samuel Centro? Bom, é o que temos, né? Com 12 desfocos, vamos lá, vamos para o jogo, vamos torcer para a equipe do São Paulo. É, tem que ser, né, cara? Não tem muito o que fazer, não. O jogo começa, portanto, como nós dissemos, às 21h30, é no Morumbi. E a torcida do São Paulo deve marcar presença, deve fazer toda aquela bagunça maravilhosa para que a equipe possa somar esses três pontos hoje à noite. A equipe do Inter é a vice-líder do Campeonato Brasileiro, busca pontuação para continuar mantendo o vice-campeonato e ter uma premiação mais elevada aí na taça do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai ser esse jogão hoje logo mais.